Aí, rapaziada! Hoje a gente tem uma parada maneira pra fazer, tá ligado? Fiquei sabendo que tá rolando uma rinha de dois Sonics e a gente comprou um ingresso pra assistir esses malucos comendo uma porrada! Yes! Eu gosto de brigas, Buzz odeia brigas e... Toma aqui, Buzz! Seu otário! Eu odiei o seu filme novo da Pixar! Buzz é da paz, Buzz é da paz, vamos ver isso! Capitalismo é uma crise! Ah! Eu adoro morar aqui nesse lugar excelente que a gente mora, meus amigos, meus crias! E você, Buzz Lightyear, o que você acha? Eu adoro e o carro está usando a minha asinha pra fora! Ah, sim! Deixa eu usar o seu propulsor a jato! 3, 2, 1 e... Uuuuuh! Uuuuuh! Cuidado, cuidado, cuidado! Não vai bater, hein? Oxe, eu achei que era por aqui mais ou menos... Onde não... Você acabou perdendo a sua localização, é? Toma, a rinha dos caras era pra estar por aqui... É lá pra trás, é lá pra trás, a minha... Ai, droga, eu sou tão burro! Doutor Otopos, por favor, nos ajude... Uou! Ah, pera, 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 pera! Ai, meu Deus! Ah! 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 A gatinha da Shihulk deve estar por ali... Eu quero... Eu quero que vocês me ajudem a desenrolar ela, beleza? Pra eu dar umas beijocas... Vou te deixar! Oxi! Oxi! Nossa! Olha que bizarro! Tá rolando aqui a rinha de Sonics! Olha a rinha de Sonics! Vamos entrar no meio! Toma! Yes! Uuuuuh! Uuuuuh! Nossa! O Sonic venceu! O Sonic do bem veio! Venceu nada! Ele tá em pé! Agora ele tá me batendo! Olha aqui a Shihulk! A Shihulk está por aí! Ai, que barulho é esse? Que isso, gente? Oi, Shihulk! Eles são todos os cantalosos, viu? Ai, eu estou completamente apaixonado! E aí, gatinha? Você quer uma flor? Hum, não, não, não! Olha assim, você é péssima com isso! Não é assim que se chega numa gatinha, hein? Ah! Ai, meu Deus! Não! Ai! Tá, olha só, Shihulk! Ai, eu sou uma slideia! Caraca, eu sou muito safá! E você tá incrível com essa roupa! Você pode me dar um autógrafo? Quem prefere o Buzz Lightia do que o Homem-Aranha? Buzz Lightia é incrível! Como assim? Você não gosta dele, Homem-Aranha? Ah, eu gosto, mas... É nada a ver ele estar andando junto com a gente, né, galera? Nós somos personagens do Universo Marvel, do Homem-Aranha! E ele é uma porcaria de um personagem de desenho! Toma aqui, sua bosta! Não, não, não! Não faz assim com ele! Ai! Meu Deus! Não! Não pode deixar ele fugir! Perseguição, Shihulk! Sobe aqui no meu veículo! Vem, Shihulk! Vem, Shihulk! Vou subir! Peraí, peraí! Ai, meu Deus! Ai, vamos, vamos, vamos! Vamos atrás do Buzz! Eu acho que você ofendeu muito ele, por isso que ele saiu correndo! Volta aqui, Buzz! Eu vou te pegar! Não sei quem vai me pegar nunca! Buzz Lightia! Ah, tem uma cobra na minha bota! Não! Essa é uma frase do Woody! Ai, eu vou te pegar, Buzz Lightinha da Shopee! Pegue ele, pegue ele, pegue ele! Toma! Ai, ai, ai! Vamos prender esse marginal em uma jaula! Cadê ele? Volte aqui! Ele não! Cadê ele? Cadê ele? Eu não tô vendo ele! Ele tá ali! Ele caiu pra lá, olha! Ai, Buzz! Calma, eu vou fazer uma massagem cardíaca! O Homem-Aranha não mata ninguém! Eu vou te salvar! Ah, fique tranquilo, meu querido amigo! Salva ele, salva ele, padinho! Salve-me, salve-me, rapaida! Ai, meu Deus! Ai, pronto! Buzz ficou a salvo! E agora vai... Yeah! Uau! Como assim? Você se mora? Caralho! Isso foi incrível! Aham! O Buzz vazou! Aham! 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 Yeah! O Buzz vazou! Aham! 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 Você dança muito bem! Gostou, Sir Hulk? Nossa, parabéns! Eu não sei dançar, eu sou toda desengonçada, mas tá bom! Ah, mentira! Eu te vi lá no TikTok! Ah, aquilo lá é tudo edição! Eu não faço nada daquilo! Ai, eu droga! Eu não consegui pegar o meu quadriciclo! Tá, Sir Hulk, olha só! Nós temos que voltar lá pra eu conseguir dar o prêmio pro Sonic vencedor! Ou se foi o Sonic.exe, ou se foi o Sonic do bem que venceu a batalha! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Mas, ó, pelo que eu estava vendo... Ah, um barco? Não! Eu acho que... É um Fusca! Ah, tá! Vamos lá! Ó, pelo que eu estava vendo, os dois estavam perdendo! Eu sou muito ruim, meu Deus! Ah, eles realmente são muito ruins! Mas eu acho que o pior ali estava sendo o Sonic do mal! Ainda bem, né? Ainda bem, né? O Sonic sempre vem! Uhul! Eu acho que eles fizeram as pazes! Eles não estão mais brigando! É verdade! Olha isso! Eles fizeram as pazes! Peraí, a gente precisa fazer alguma coisa! A gente não pode deixar isso acontecer! Eu acho que a gente precisa... Toma! Ah! Coitado! Pronto! Ele está vivo! Toma! Ele é muito forte no... Pronto! Eu derrotei ele! Agora o vencedor é o Sonic do bem! Parabéns! Parabéns! Cadê que parabéns? Parabéns! Você ganhou uma... Ah, não é ele! É ele! Você ganhou uma viagem para a Disney e um vale! Refeição de 300 reais! Uhul! Isso é incrível! Acho que eu vou ter de dar aqui para pensar! Hã? Hã? Perder? Eu sou o cavale do Sonic! E vocês salvaram o meu papai que estava apanhando do Sonic.exe! Caramba! Mas ele que ganhou o prêmio! Não foi você não, bebê! Você não venceu a luta! Eu estou falando que eu quero! Eu estou falando alguma coisa que eu quero prêmio! Acho que você vai bater no seu próprio pai para você ganhar o prêmio! Ah, tá! Eu só vou dar para ele aqui uma barra de chocolate! Quer ver? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Hã? Deixa eu ver! Eu acho que ele não falou muito não! Hã? Ai, meu Deus! Não! Volta aqui, garoto! Eu vou te pegar! Não, 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 não! Não! A minha barra é muito terrível! Estamos aqui! Não! Não, garoto! Ai, 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 ai! Não, não! Você está tentando acabar comigo! Eu sou porra! Meu herói! Me salva! Você é o herói dessa cidade! Me salva! Ele quer acabar comigo! Sonic! Me siga, por favor, Sonic! Sonic, o seu filho quer... Quer ver se está na minha casa! Vem junto comigo! Vamos derrotar o seu próprio filho! Venha, 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 Sonic! E eu? Como é que eu fico? Ah! Calma aí! Ô, filho! Filho! Calma! Aí, ó! Otário! Agora deixa eu usar a minha magia negra para poder terminar... Oh! Ah, não! Shihulk! Ai, droga! Eu atropelei a Shihulk! Ela deve ter morrido na queda! Não! Não pode ser! Ela ficou até... Ah! Meu Deus! Ai, eu atropelei ela sem querer! Deixa eu tentar fazer massagem cardíaca para ver se eu consigo salvá-la! Ai, não era para isso ter acontecido! Levanta, minha linda! Ela morreu! Eu acho que... Eu acho que eu estou morrendo! Eu não sei... Ai! Ai, não! Não, não, não! Não! Isso é tudo culpa sua, Sonic! Eu vou te pegar na porrada, bebê! Ai! Ah! Vilões! Vamos derrotar agora todos nós! Vamos atrás do bebê Sonic! Vamos pegar esse bebê! Ah! Vai, duende! Eu vou me vingar desse bebê maldito! Cadê ele? Cadê ele? Blá, 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 blá! Trator! Blá, 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 blá! Trator! Para a esquerda! Ali é um trator! Ele está no trator! Vai, bebê! Vamos pegar ele! Atira, duende! Atira! Vamos se vingar desse bebê que matou a própria... Ah! Que matou a mulher Hulk! Ai! Não! Não! Vai, duende! Pega o bebê! Blá, 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 blá! Isso! Explode! Boa! Toma aqui! Seu otário! Toma! Ah! Ah! Toma! Yes! Conseguimos terminar com o bebê, duende! Agora é só a gente fazer uma festa com as garotas lá na nossa casa e tentar reviver a mulher Hulk! Yes! Tudo sempre dá certo nas nossas aventuras! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus!